Fala comigo pessoal, galera eu sou o Luizinho Show, estou aqui no canal Everton Santana Hoje ele não está presente aqui com nós, mas a gente vai estar passando a receita para vocês, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer uma torta de frango catupiry com a massa diferente aí Uma torta que ela sai bastante aqui na padaria, beleza? Galera, vamos lá para a receita Pessoal, para a nossa receita a gente tem 1 kg de farinha A gente tem 70 gramas de margarina, uso geral 50 ml de óleo Aqui a gente tem 180 ml de leite 130 ml de água Aqui a gente tem 10 gramas de sal E 30 gramas de açúcar Aqui a gente tem 100 ml de ovos Que a gente usa esse ovo aqui, galera, da Neto Alimentos É um ovo bem prático para a gente Se você não tem esse ovo aqui, você pode quebrar dois ovos inteiros, beleza? E aqui a gente tem 50 gramas de fermento fresco da Flashman, beleza? Fermento biológico fresco da Flashman Galera, a gente vai levar na batedeira Aqui e vamos voltar com a massa pronta, beleza? Pessoal, voltamos aqui com a nossa massa pronta Lembrando vocês que a gente deixou ela batendo por volta de 3 minutos Não está no ponto de véu, galera Vocês que estão olhando Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai dividir ela aqui em 3 partes Você vai fazer 2 bolas aproximadamente 400 gramas cada bolinha, galera Você vai fazer 2 bolinhas E fizemos a outra Essa partinha que vai sobrar, galera Se você quiser aproveitar ela de novo Você pode fazer uma tortinha pequena, beleza? Aqui a gente vai fazer uma torta grande Galera, agora aqui eu vou cobrir ela com plástico Se você preferir cobrir com pano molhado também pode Ou pula um tapoer com a tampa O importante é cobrir ela para não secar mais Você pode deixar ela descansar por volta de 10 minutos Passou os 10 minutinhos, galera Aqui a nossa massa bem fermentadinha Agora aqui Vamos jogar aqui um pouquinho de farinha Galera, misturei aqui Farinha com fubar, beleza? Para a gente abrir ela aqui Aqui, vamos fazer isso aqui Agora aqui vamos abrir ela Agora vamos pegar a nossa forma aqui Galera, a gente passou desmoldante aqui na forma Já na hora de soltar a torta Você pode passar um óleo ou margarina na forma, beleza? E a gente vai fazer isso aqui A gente vai vir com o catupiry, galera Você pode forrar bem o fundo da torta com o catupiry É para deixar o frango molhadinho, cremoso Não deixar o frango seco, beleza? Você fez o fundinho aqui Agora aqui, ó Agora aqui vamos pôr o frango Você vai usar aí mais ou menos umas 400 a 500 gramas de frango, galera Vou fazer uma torta dessa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos espalhar o frango De certinho Vamos vir com mais um pouquinho de frango, de catupiry Você vai usar mais ou menos aí umas 200 gramas de mussarela Para dar cobertura aqui na torta, pessoal Galera, aqui a gente tem mais ou menos 200 gramas de mussarela Agora aqui vamos espalhar Espalhamos bem Galera, agora aqui a gente vem com a gema de ovo E vamos fazer esse processo aqui, galera Vamos passar aqui na borda da torta aqui, ó Porque na hora da gente cobrir a torta Ela não vai abrir, entendeu? A gente vai fechar bem ela aqui Vamos levar para o forno Para ela não abrir Galera, agora aqui a gente vem com a outra massa Vamos abrir também ela Galera, agora aqui a gente vem com a outra massa Aqui, galera, agora a gente vai Vamos cobrir a torta, ó Lembrando vocês que a gema do ovo que a gente usa aqui, ó Também é da Neto Alimentos Neto Alimentos aí, galera, tem A gente usa o ovo inteiro, usa a gema E também, se preferir, tem só a clara também Se você precisar da clara, eles tem também, beleza? Agora aqui, galera, a gente vai fazer esse processo aqui, ó Vamos afundar a massa Essa é uma massa simples de fazer, pessoal Uma massa leve, diferente dessas outras torta É uma torta diferente, galera Fez isso, galera, agora aqui, ó Só vim Soltar a massa completamente, 100% aqui, ó Focou Aí você vai pegar uma faca ou um garfo Vai dar uns furos Que é para sair o ar da torta Curamos ela Agora aqui, vamos vir com a Nossa gema do ovo aqui, ó Eu começo, galera, aqui, ó Pelas bordas da torta Assim, ó Vou pegar, vou fazer isso aqui, ó Porque não vai correr o risco da gema correr para dentro da forma E na hora de você tirar a torta, ela está colada, entendeu? Passou isso aqui Agora é só Pincelar a torta aqui, ó Pode pincelar bem Pessoal, como essa torta aqui é uma torta de frango catupiry A gente faz ela aqui de frango catupiry e palmito Então, da frango catupiry a gente faz esse detalhe aqui, ó Que é para diferenciar da torta de palmito A gente põe uma bolinha de catupiry aqui, ó Agora aqui a gente vai levar no forno O nosso forno aqui, ó A gente vai usar o forno turbo É, 200 graus por 12 minutos Se for um forno lastro aí Você vai estar usando ele a 220 graus Por volta mais ou menos aí também de uns 10 a 12 minutos Beleza? Galera, passaram os 12 minutos, ó Nossa torta saiu aqui, ó Bem assadinha aqui, ó Agora aqui a gente vai partir ela no meio aqui, galera, ó Corta ela Corta ela Mostra aqui um pedacinho para vocês Ó, galera, como que fica a nossa torta aí, ó Beleza? Bem recheada, bem assada É uma massa super macia, galera Vale a pena fazer aí, beleza? Galera, se você gostou do nosso vídeo aí, ó A nossa receita Deixa bastante like aí, ó Comenta aí Se tiver alguma dúvida Entra em contato com a gente lá no Luizinho Show 90 No meu Instagram lá Que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Fiquem todos com Deus E até a próxima receita E até a próxima receita